Olá, galera! Aqui é a Rio e vim fazer mais um game assustador pra vocês, meu povo. Gente, a Granny virou a Bella. A Bella, a princesa Bella, da Bella e da Fera. Todo mundo conhece. Eu já trouxe esse game aqui uma vez no canal, mas eu não sei se todo mundo viu. Então, tô vindo aqui pra gente jogar de novo e ver se a gente consegue vencer a Granny Bella. Será que a Granny Bella ficou Bella? Será, gente? Gente, pela foto aqui, parece que tá menos pior, né, povo? Mas não sei, não. Eu já vou deixando de palavra secreta aí, Bella, belezinha? As primeiras pessoas a comentarem Bella vão ganhar um belo coração. Mas tem que deixar também o quê? O quê? O likezão, meu povão. Eu vou deixar tudo aqui normal enquanto vocês deixam aí o likezão. Quero ver se vocês estão deixando, hein? E, gente, aproveita e se inscreve no canal pra você receber esses games diferentes, top, que ninguém grava. Então, ó, do lado do nome do canal, Renatinha Games, é só você clicar em inscrever-se, beleza? Clica no sino. Olha como tá diferente. Galera, é imitando o castelo da Bella. Ué, mas eu tô presa. O que que tá acontecendo? Eita, Lele. Ah, agora sim. Eita, parece que tem... Ué, o povo, o que é isso? Tem uma sombra na janela, mané. O que que é isso, gente? Vocês estão vendo? Uma sombra assustadora na janela. Gente, eu só sei que eu vou derrubar aqui, ó, pra ver se... Ai, eu não pôs som. Deixa eu colocar o som enquanto a gente vê se a Granny Bella tá vindo. Ué! Olha lá. Galera, o vestido é igualzinho o da Bella, hein? A cara não muito, né, gente? Porque minha Nossa Senhora tá longe de ser uma Bella. É realmente uma Granny Bella. Meu povo. Mas mesmo com som, eu não tô ouvindo som. Vou pôr um pouco mais alto, galera. Agora eu ouvi. Ela deixou a armadilha em algum lugar. Eu acho que só tá sem música. Ai, eu tô com medo. Ai, mamãe. Ai, ela desceu, ela desceu. Mas eu ouvi ela deixando a armadilha. Vocês não ouviram? Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Ah, tá aqui a armadilha, ó. Beleza, abri ali. Mas eu tô com medo, porque no banheiro ela sempre vem bem rápido, né? Vamos ver se aqui tem alguma coisa. Aqui. Né, Decas? Né, Decas? Tem ali o pedaço... Ai, mamãe! Tem o pedaço da pintura lá, galera. Ah! Agora tá alto demais. Eu tô me assustando muito. Vamos ver se ela tá por aqui. Eu vi um lustre diferente aqui, hein, galera. Uh! Ela tá vindo. Será que o carro é uma carruagem? Eu não lembro mesmo, gente. Não lembro real, oficial. Porque o carro pode ser uma carruagem, né, galera? Já imaginou? Ia ser muito topzera. Vamos ver aqui o lustre, porque eu fiquei curiosa. Olha só, gente. Não é um lustre. Tem... Gente, o que que é isso? Ai, ela tá vindo? Não. Tem uma cadeira de rodas pendurada no teto. Qual o sentido disso, galera? Deixa eu ver a passagem secreta, se a gente consegue abrir. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Beleza. Consegui abrir a passagem secreta, mas eu entrei logo aqui, porque eu acho que ela vai ouvir o barulho do quadro. Eita, Liliela, ela, ó. O quadro caiu no meio da porta, ela bugou. Minha nossa senhora, hein. Eu quero ver quem é que tá ali, porque se na janela tava aquela sombra assustadora, imagina quem tá ali. Vamos ver se dá pra gente ver se é diferente. Nada, gente. Igual da Granny normal. Beleza, ela não tá aqui, nem ali. Aqui temos a chave de fenda, não vou pegar. E aqui também nada, tá. Não vou pegar, gente, porque pra chave de fenda primeiro o motor precisa... Ah! Meu Deus. Vai, lasqueira. Alicate, alicate. Pega. Beleza, 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 beleza. Peguei o alicate. O alicate eu quero, galera. E eu já vou lá embaixo pra gente... Gente, tá muito diferente. Porta, tudo, né? Beleza. Vou agachar aqui pra gente já usar o alicate onde a gente tem que usar. Gente, será que eu vou conseguir matar a Granny Bella? Imagina. Bom, vamos ver, ó. Aí, ó. Meu Deus, quanto barulho. Ela deve vir pra cá. Tá tudo mesmo muito diferente. Imitando um castelo, né, galera? Olha ela vindo. Olha ela vindo, galera. Ai, meu Deus do céu. Ela nem é tão feia. É um pouco só, né? Tá vendo, gente? A cara dela. É um pouco feia. Bom, vamos ver se esse mod é bugado, galera. Eu vou jogar aqui no chão pra ver se o mod é bugado e pra chamar a atenção dela. Joguei no chão. Beleza, não é um mod bugado. Ela vai pra lá e a gente vem pra cá. Porque eu já quero cortar a porta. Então, como ela vai pra lá por causa do barulho, não vai dar tempo dela chegar aqui. Eu já venho pra cá. Ai, meu Deus. Ela vai ouvir. Cortei. Beleza. Já desce, desce, desce. Beleza, 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 beleza. Ah, meu Deus. Agacha. Agacha, 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 agacha. Beleza. Foi, foi. Conseguimos usar o alicate ali. E agora a gente tem que usar o alicate aqui, galera. E depois deixar esse alicate lá em cima. Que a gente também vai precisar usar ele lá em cima. Bom, como ela não veio, eu vou subir aqui. E já vou fazer a lasqueira que a gente precisa fazer aqui. Cortei. Vou embora. Ah, vou embora. Gente, ainda tô achando um pouco alto o barulho. Vou diminuir mais um tracinho aqui. Beleza, vamos lá. Gente, a gente tá indo até muito bem. Porque essa Granny Bella, ela é bem sagaz. Que eu achei ela chegar rápido. Ela não é bugada. Eu já vou deixar essa porta aberta. O que que tem ali? Ah, é o controle remoto, galera. Pra gente poder pegar o spray de pimenta e tacar na cara da Granny Bella. Beleza, gente. Eu vou depois lá em cima. Eu vou depois lá embaixo pra pegar esse spray de pimenta. E a gente tacar na cara da Granny Bella. Ela deve vir pra cá. Eu vou vir por aqui. Gente, muito louca. Socorro, socorro. Ai, fiquei presa. Ai, vai, vai. Olha que bonito. É tudo rosa. Gente, adorei. Então, vou deixar a jogada aqui. Porque a gente vai precisar. E aí, vou entrar aqui pra me esconder dela. Se ela vier. Beleza. Vamos ver se ela vai vir, gente. Ai, que susto, lasqueira. Vai assustar outro. Fiquei toda arrepiada, gente. O que que é isso? Vai se lascar a Granny Bella. Sai pra lá, bicho feio. Ô, tá lascado. Eu não vou descer aqui porque a gente desce e parece que ela já tá... Ah, boa. Chamei a atenção dela pra lá. Enquanto a gente sai. Beleza, beleza, beleza. Ela vai pro banheiro. E a gente sai. Beleza. Já vou vir pra cá. Pra gente já poder pegar, galera... Ai, meu Deus, vou fazer barulhos. A gente já poder pegar lá aquele spray. Porque eu quero fazer o teste de tacar o spray na cara da Granny Bella. Beleza? E normalmente lá fica o spray, né? Deixa eu só ver se aqui abre. Aqui não... Ah, abre sim. A gente já vê o que que tem aqui. Vamos ver o que que tem no corvo. Uma chave, galera. Que com certeza vai ser importante pra gente. E aqui... Abre. Não tá abrindo. Ué, gente. Que doideira. Tá abrindo, não. Ó, que louco. Não tá abrindo. Será que é porque eu tô na frente? Ai, meu Deus, vai. Não, não tá abrindo, não, gente. Depois eu vejo. Até porque daqui a pouco ela chega aqui e eu me lasco. Vamos ver se ela tá por aqui. Não. Então vamos lá, galera. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou tacar nela o spray de pimenta. Se a gente conseguir, né? E aí eu já vou e vejo se eu acho a comidinha do corvo na cozinha. Vamos ver se vai dar certo. Lelelele. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vai, use. Beleza. Abre. Beleza. Spray, spray. Peguei. E agora, hein? Vamos ver se ela vai vir pra cá ou pra cá. Deixa eu passar no sininho pra chamar ela. Vamos ver se ela vem. Porque normalmente passou no sininho, chamou ela, ela vem, né? Então vamos... Ó, tá vindo. Vou tacar nela, hein? Vai! Ah, mentira! Sou mentirosa! Gente, eu taquei e não foi. Que lasqueira de mentira foi essa? Galera, tão me roubando aqui, hein? Eu taquei, galera. Bom, eu vou descer lá depois pra tacar o spray nela. Mas vamos seguir uma ordem aqui, achando o que que a gente precisa fazer, beleza? Gente, foi muito roubo real, oficial, tá? Porque eu taquei o spray nela e apareceu como se eu não tivesse tacado. Mas beleza, a gente já viu? Não tem nada de interessante aqui. Aqui também não. Eu vou lá no ursinho pra gente ver o que que a gente acha aqui, galera. Vamos ver. Vou agachar aqui. Manivela, beleza. E pra lá? Vamos ver. Nada. Né? Decas de pitibiribas. Então vamos lá, gente. Eu vou descer um pouco mais. Ah, aqui a gente não viu. Será que tem alguma coisa aqui? Nada, nada, nada. Só a manivela que tá ali. Então a minha ideia é qual, galera? É descer. Pegar esse spray. E aí com o spray a gente taca na cara dela. Vamos ver onde ela tá. Vamos ver aonde está. Essa é a Granibela, Granibela. Beleza, galera. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ai, eu acho que ela não tá aqui não, hein? O spray caiu por aqui? Cadê o spray? Mas, gente, que mentira lascada. Cadê esse spray? Ô, meu Deus do céu. Ô, gente. Isso é roubo, hein? Isso chama roubo. Eu não tô enxergando o spray. Pra onde será que ele voou, galera? Será que ele tá dentro do armário? Ué, galera. Gente, que louco. Ah, tá ali no canto. Tá ali, ó. Tá ali, bem pequenininho, galera. Muito difícil de ver. Beleza, foi. Agora eu vou matar ela, gente. Matar não, né? Vou dar o spray na cara dela. E vamos ver se vai dar certo. Já tô aqui, preparada, povo. Ó. Vai. Gente, eu desisto. Eu desisto de tacar o spray na cara dela. Eu apertei o spray e não foi. Que isso, galera? Terceiro dia já, gente. Eu apertei o spray na cara dela e não foi. Ah, meu povo. Eu não sei se eu pego aquela manivela. Se eu desço pra ver se a gente acha alguma coisa na cozinha. Ah. A gente ainda não viu o carro, né? Então eu vou descer pra pegar a manivela, galera. E aí a gente aproveita e dá uma olhada no carro. Pra ver se o carro é uma carruagem. Pra ver como é que é o carro da Granny Bella. Beleza? Acho que era aqui a manivela, né? Belezinha, belezura. Já peguei aqui. E vamos lá. Pra gente ver como é o carro da Granny Bella. Se é uma carruagem, se não é. E aí depois a gente já leva isso daqui. Lá no local, né? Na passagem secreta. Pra gente conseguir... Ver o que que a gente vai achar com a manivela, galera. Gente, eu acho que tá muito parecido com o castelo mesmo. Tá muito. Ai, o martelo ali, galera. Galera, como é que eu não tinha visto o povo? Uh! É rosa, hein? Bem bonito, galera. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Vamos ver. Parece que não, galera. E vamos ver se tem alguma coisa aqui. Gente, eu achei bem bonito, hein? Bem bonito mesmo o carro. Bom, vamos lá, galera. O que que eu vou fazer? Ah! Vamos trancar a Granny Bella na sauna. Boa! Boa, 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 Renatinha. Eu vou tacar aqui, ó. Bem no cantinho. E vou sair correndo. Pra gente tacar, trancar a Granny Bella na sauna, galera. Vamos ver se vai dar. Vamos ver se ela vai descer. Vamos ver, 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 ver se a Granny vai descer. E, e, e. Tá difícil hoje, hein, de dar uns trolls na Granny. Acho que ela não ouviu o barulho. Ela não desceu, galera. Nem eu ouvi o barulho, pra falar a verdade. Ela não desceu. Será que... Ah, porque caiu aqui, não caiu embaixo. Ó. Agora sim. Agora eu ouvi o barulho. É que tinha caído no... Ah, não! Não! Não, não, Greeninha! Não, não,zinho! Ah, não! Gente, tô tentando... Tô tentando trollar a Granny Bella e tô só me lascando. Oh, meu Deus! Vou pegar logo aquele martelo, então, galera. E com aquele martelo, eu vou fazer tudo que precisa. Do martelo, beleza? E vamos ver o que que vai acontecer. Gente, tentei tacar o spray nela. Deu ruim. Tentei trancar ela na sauna. Deu ruim. Tá tudo dando ruim. Eu vou por aqui. E já vou descer aqui. Ah! Que susto! Gente! Perdão! Eu não imaginava que ela ia sair da garagem, galera. Acabou? Será que acabou? Não lembro. Não, temos mais um dia. Minha Nossa Senhora do Céu do Carambolas. Meu Deusinho! Eu tomei um susto. E eu tenho certeza que todo mundo tomou aí comigo que ninguém esperava a Granny Bella sair dali, galera. Oh, meu Deus do céu! Lelelele! Gente, que lasqueira! Olha, vou falar pra vocês. Fiquei cheia de medo. Fiquei cheia de medo da Granny Bella. Eu vou até por dentro, galera. Não vou mais me arriscar. Vou por dentro, pra garagem, pra gente poder pegar o martelo e fazer tudo que a gente precisa fazer com aquele martelo. Beleza? Bora lá. Gente, que que é isso, hein? Foi assustador, hein? Olha! Ninguém esperava por essa, hein? Dela tá ali escondidinha. Muito sapeca essa Granny Bella. Beleza, vou pegar aqui o martelo. E vamos pra parte mais tensa do martelo, que é a porta. Eu espero que ela não esteja aqui. Vai, vai. Ai! Que susto! Quase taquei o telefone na parede, gente. Oh, lelelele! Oh, Granny Bella, faz isso não. Eu só tava tentando dar uma estrolzinha de leve em você. Oh, meu Deus do céu! Quero ver a cara dela, gente. Ah, minha Nossa Senhora! Granny Bella, por favor, não faça isso. Eu só queria fazer umas estrolz. Oh, meu Deus do céu! Nos vemos no próximo game. Faz isso não, Granny Bella! Ai, que mão feia, gente! Credo Cruz! Tchau, gente! Obrigado.